Nossas cançãs empolgamos toda a terra! O que é fã? Tá? Aumentou, né? E também a gente que entrou aí, né? Nossa Senhora! Ó, vou bater uma foto. Pra terminar aqui, eu vou começar a bater. Ó que os caras te pegam e viu. Oh, Matheus! Oh, 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 Spunker! Matheus Spunker! Oh, Marcão! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Cuida, Lau! Monta a câmera! Monta a câmera, Lau! Fica ligado! Fica ligado, Lau! Fica ligado, Fica ligado, Lau! Oh, oh! Oh! Por aí, por aí!